Olha, agora pegou. Nossa senhora, o que é isso? Tem que ver. Tem que ver se é tocando a areia. Olha só, rapaz. Estão começando a pescaria aqui. Nossa amiga já pegou um peixe ali. Vou ter que filmar, rapaz. Não escapar não, né? Aí sim, hein? Estou com o nerezinho. Aí o primeiro. Bonito, hein? Mal começou o dia, hein? Olha. Na piaba? Na piaba. Aí sim, hein? É dar um frito. Dá um frito, né? Hoje não pode comer carne, é frito ele, né? É, hoje não pode comer carne, não come peixe, né? Isso aí, Vaguinho. Valeu. Vou mostrar aqui pro lugar aqui, ó. Aí pessoal, vamos começar uma expedição aqui, vou mostrar pra vocês como é que estão os caiaques. Vão ficar acampado três dias e duas noites. Vamos passar de lá daquela mata lá e explorar o lugar pra lá. Olha, meu parceiro tá ali, o Cássio. Bora, bora. Bora, bora. Vou mostrar os caiaques pra vocês. O tanque tá amarrotado de trás. Olha o Tupinaré aqui já. Motorzinha. Coisa errada. O caiaque iron do Cássio. Com pedal. Aí sim, hein? Hoje vai ser top. Acompanhadinha aqui, galera. Aí pessoal, o rapaz pegou mais um, o nosso amigo lá, o Paguinho. Terceiro já. O outro eu não filmei. Só a fioteira vai estar bom. Ele salvou o frito. Fica por linho ainda? Eita. Agora vamos arpar, né? Agora vamos lá. Vamos lá. Uhul, saca-lhe pão, mano. Que lugar, hein? E aí, pessoal, chegamos no local. Vamos fazer o acampamento aqui. Pensa no lugar top. Tem um tempão que eu queria voltar aqui, só. Tem o pessoal acampado lá, uns canoelos lá na frente. E o parceiro vem ali, já. Lugar mais limpo, né, já achou? Mais seguro. Nessa época tem bastante cascavel. Aqui é bem sujo. Bem preservado, então a gente tem que tomar cuidado. É isso aí, vamos montar o acampamento. E aí, pessoal, vocês acham que vídeo de pescador é fácil? Esquecemos o facão aqui. Faquinho e fileteiro. Vamos montar um acampamento ali. Se você tirar umas varas aqui, tá osso, né? Trigoso é onça aqui. Pensa no lugar sujo. Tá doido. Você pensa que é traíra? É. É, é traí demais, tá aí. Já deixa o seu like, porque a gente tá correndo perigo aqui. Não é fácil, não. Subida de caiaqueiro, viu? Podia estar em casa de boa. Tomando uma geladinha. Estou aqui nesse calor de 40 graus. Pode arrumar também, porque é a tenda, né? A tenda, né? A tenda é bem mais prática, né? Você é tendinha, já deu? Já vi. É, podia estar em casa, mas não troca isso aqui não, viu? Você vê que lugar? Você tá doido? Aí, pessoal. Estamos montando o acampamento aqui. O Cassio deixou uma piaba pendada aqui, ó. E já saiu do que na areia, ó. Filhotinho, mas é queixo. Só que isso não vai preservar. Vamos fazer a soltura, né? Não dá nem pra fazer um frito. É muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. Aí, ó. Fazou. Pegou uma bala, hein? Isso não é pegar o grandão agora, né? Eu tô fazendo uma lança aqui, ó. Vai ficar no chão pra poder prender a lona. É isso aí. Tá só começando a pescaria. Tá aí, moçada. O acampamento tá feito. Deixa eu a lâmpada carregando aqui, ó. Lâmpada solar. Nossa, precisa fornaia ali. Essa coisa é errada, ó. Nem parece que cabe no caiaque, né? Fornainha já tá no jeito. Agora é pescar, né? Exatamente 11h35 agora. Vamos ver se sai uns peixes. Tá ventando, mas não é vai assim mesmo. Aí, pessoal, ó. Mal saiu do acampamento. Ó, soltou, só. Tava pego. Ah, foi pra desligar a câmera. Peguei na porta do acampamento aqui. Vamos ver se tem mais. Tá doido, hein? Botava fé não, hein? Aí, pessoal, ó. Olha a frase que é perigosa. Olha o tamanho da jibola, ó. Bonito, hein? Ó. Olha só. A cobra é bonita, né, pessoal? Olha o tamanho desse bicho, rapaz. Olha só. Que loucura, hein? Falei pra vocês que aqui é perigoso, pessoal. Tá certo que é uma jiboia, né? Mas tem que ficar velha aqui. Tem muito que ficar velha aqui. Tem uma lambada aqui. Eu vou tentar jogar pra ela. Será que ela vai comer? Vamos ver. Não quis não, ó. Vai simbora, garota, vai. Vai viver sua vida. Top, hein? Que lugar, hein? O amarelão. Olha só, rapaz. É bonita. Rapaz, que tamanho, nossa senhora. Que isso, hein? Esse anzol não segura pra porra nenhuma. Esse era bonito, viu, galera? Olha aí, pessoal. Primeira vez que eu vejo, olha. Uma lontra ali, ó. Filhotinho de lontra. Olha o tamanzinho. Bem ali na árvore, ó. Caraca, foi a primeira vez que eu vejo, cara. Muito bonito, ó. Tá vendo, ó? Bem no miratório ali, ó. Olha lá, ó. Ô, nega. Que gracinha, hein? Olha lá, ó. Rapaz, mas é manto, hein? Olha aí, que sabe aí, tica? Caraca. Vem cá garoto, sobe aqui vem, sobe aqui, mas é muito bonito não, vou deixar ela quietinha, olha onde ela já ta, ta na frente, ai pessoal, sucuninha na soft, calma rapaz, pegou bem fico em, ai ó, da tua vida, muito pequena, ó, madelito, brigador, ó, bonito hein rapaziada, calma, calma garoto, eita, eita pessoal, vou enxaguar dentro aqui, que machucou bastante esse aqui, aqui ó, aqui machucou a guelha, ai, nossa, nossa, um detalhe, bem na porta do acampamento, ó, nosso acampamento tá aí, calma garoto, vazou, olha, agora pegou, nossa senhora, o que que é isso, tem que ver, tem que ver se a tucunaré é essa traíra, essa tucunaré é grande hein, é o amarelão rapaz, olha só, eita, ah, foi pra vida, de todo jeito ia pra vida, mas eu queria uma foto, que droga rapaz, que droga rapaz, amarelão de um quilo e meio mais ou menos, ah, tá doido, olha, mais outro, esse é grande né, vamos ver, esse é muito grandão não, mas é peixe, ainda saiado ali, bonita, o garoto, aí sim, olha, vai quebrar a vara ali, aí pessoal, mais um, isquinha soft, ó, não falha pessoal, essa isquinha aqui nessa época, represa subindo, capim fermentando, não falha, olha, bonita, e, como filmam essa gravinha aqui? tá sim, ui, ui, e, David garoto, e, 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 o garoto, o garoto, original, e, o, 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 pessoal, e, o, 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 a gente vai ficar bem é o galera mais um é pequeno hehehe amiguinho olha o tamanzinho tem nem tamanho isso olha o tamanzinho É isso aí moçada, com esse fim de tarde vamos encerrando por aqui, o primeiro dia da expedição de caiaque, olha só, água paradinha, 6h15 agora, a lua lá, meu parceiro tá ali chegando também, vamos fritar um peixe, fazer um arroz, hoje não vamos comer carne respeito a sexta feira santa né, amanhã a gente come uma carninha assada, hoje vai ser só o peixe, arroz e tomate, é isso aí, acompanha a gente aí, deixa seu like, se inscreve também, compartilha com os amigos, vamos que vamos, amanhã é outro dia